E aí, é você? Eu sou a nova contratada do seu pai. Eu vou estar sempre contato com pessoas esquisitas. Perdão, senhorita, o que você disse? Você não deveria falar assim comigo. Limpa. Eu falo como eu quiser. Garota, olha o que você está fazendo. Isso é um absurdo. Você não pode fazer isso comigo. Minha filha, você chegou. Oi, mamãe. Oi, meu amor. Me fala como é que você está. Você fez compras? Sim, mamãe. Você estava dormindo? Estava, meu amor. Porque eu preciso manter essa minha beleza, né? Então, eu preciso estar sempre dormindo. Para manter sempre jovem e bonita. E o que aconteceu aqui? Que bagunça é essa? Acontece que a sua filha derrubou o copo de água todo no chão. Eu estava terminando de limpar a casa. Muito cuidado com o que você fala da minha filha, tá? Porque quem te paga sou eu. Bom, na verdade, quem me paga é o seu esposo, né? Nós dois, tá bom? Agora vai fazer o seu trabalho e limpar essa casa. Sim, senhora. Quanto a você, Lana, leva as compras da minha filha para o copo. Ah, senhora. Eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Quem manda aqui sou eu. Bom dia, senhora. Que bom que a senhora apareceu. Eu queria te perguntar. Eu preparo o almoço. Nós já pedimos comida, tá? Não precisa. Mas, senhora, não precisa pedir comida. Veja bem, eu estou aqui é para isso mesmo. Inclusive, tem comida perdendo na geladeira. Eu já disse para você que a gente já pediu comida. E se perder, joga fora. Mas, senhora, é até um pecado. Tem muita comida aqui. Daniela, não me faça repetir novamente. Eu te mando embora por sucidez. Agora sai da minha frente. Ou pelo menos vai fazer alguma coisa para a minha filha beber. Mas o que você está fazendo? Eu acabei de arrumar essa cama. Arrumou, arruma de novo. Isso para mim? É, eu vim trazer um suco para você. Toma, não gostei. Agora arrumar, arruma de novo. Eloá, você não pode fazer isso comigo. Olha o jeito que você fala com a minha filha, tá? A Eloá cuspiu todo o suco que eu fiz para ela em mim. Agora só para de inventar mentiras sobre a minha filha, porque ela é um anjo, tá? Agora faz seu trabalho, volta para a cozinha. Mamãe, eu estou cansada dessa empregada. Oi, minha filha. Diz que a gente vai fazer alguma coisa com ela. Claro, nós vamos fazer alguma coisa com ela sim. Pode deixar, minha filha. Vem, minha filha. Fica aqui, olha. Olha aí, abaixa. Recura aí dentro, tá aí dentro. Isso. Coloca a carteira aí dentro, coloca. Rápida, antes que ela venha. Isso, rápido. Isso. É, Daniela, vem aqui. Senhora, em que posso te ajudar? Estamos de saída, tá? Não precisa nos esperar, a gente vai fazer compras. É, tudo bem. O seu Paulo vem almoçar, pelo menos? Vem, vem sim. Avisa para ele que a gente saiu e que a gente não vai almoçar aqui. E faz um favor para mim dar um grau nessa casa, que você anda muito desleixada. O sal está muito suja mesmo. É um porquê. Eu estou saindo. Daniela? Daniela? Pois não, senhor? Daniela, eu preciso saber onde está minha carteira. Vou lá ganhar ela em cima do criado, lá no quarto, não encontro mais. Senhora, eu não faço ideia, até mesmo porque eu ainda não limpei seu quarto. Eu até ia lá perguntar para o senhor se eu já poderia limpar. Então, Daniela, é exatamente por isso. Só tem você na minha casa, diferente da minha família, minha esposa e minha filha. Minha carteira não está mais no meu criado. Senhora, eu sinto em te dizer, mas eu não sei onde está a sua carteira. Por um acaso o senhor está querendo me insinuar alguma coisa? Você é por aqui? O que está acontecendo? Suzana, onde você estava? É, eu estava no shopping com a nossa filha. Eu estou perdendo alguma coisa importante? Eu estou dando falta da minha carteira no criado. Eu deixei ela no quarto e só temos vocês aqui na minha casa. Ah, meu amor, eu realmente não faço ideia. Eu não preciso mexer nas suas coisas, até porque a gente tem conta conjunta, né? Eu já uso os cartões, então não tem por que eu pegar. Aí eu vou te dar empregada. É, meu amor, minha filha tem razão. Nós só temos ela de estranha aqui dentro de casa. Patrão, olha, eu jamais faria um tipo de coisa desse... Eu sou muito grata pelo meu trabalho, eu preciso muito desse emprego. Bom, realmente, só temos você de estranho aqui, Daniela. Você, por favor, não faria a sua bolsa? Mas, senhor, eu estou envergonhada. Eu não faria esse tipo de coisa... Por favor, Daniela, a sua bolsa. Aqui, senhor. Daniela, o que significa isso aqui? Seu Paulo, eu não faço ideia. Não fui eu, eu juro. Eu quero que você junte todas as suas coisas e saia da minha casa agora. Seu Paulo, por favor, você não pode fazer isso comigo. Eu dependo muito desse emprego. Eu sustento os meus pais que moram no interior. Por favor, seu Paulo. É, meu amor, foi isso que eu falei pra você. Não contratar qualquer tipo de pessoa pra entrar dentro da nossa casa, isso é perigoso. Ela, por exemplo, não é confiável. Esse tipo de gente é assim. Quanto mais dá, mais quer. É isso que você acha, Suzana? Sim, essa é a prova viva. Ela já não fazia um trabalho bem feito mesmo? Manda embora. Aí ela se vira. Suzana, você não se importa com o fato dela não ter pra onde ir e onde tirar o sustento dela? Não, eu não me importo. Até porque ela pegou uma coisa que não pertence a ela. Demite ela logo. Eu não gosto dela. Vai, amor. Demite logo. Bota ela no olho da rua. Suzana, tudo isso aqui trata-se de uma armação. Eu queria saber como que estava sendo, o que estava acontecendo dentro da minha própria casa. E eu vi que você é uma péssima mãe. É isso que você está ensinando pra nossa filha? O quê? Não. Como assim? Você simplesmente colocou essa carteira junto com a minha filha dentro da bolsa da Daniela pra incriminá-la. Sem ao menos importar com o que iria acontecer com ela. Não, meu amor. Que isso? Ela realmente pegou sua carteira. Não. Ela não pegou. Eu vi nas caminhas. Foi vocês duas que colocaram dentro da bolsa dela. E não só. Vocês duas estão humilhando ela desde o dia que ela entrou nessa casa. E vocês fazem isso com todas as empregadas que estiveram aqui nessa casa. Suzana, a partir de hoje, você e a minha filha não terão mais nada de novo. Até vocês aprenderem que a vida não é assim. Não faz isso com a gente, meu amor. Por favor. Eu só queria que você contratasse outra empregada porque ela não é boa no que ela faz. Isso não dá o direito de você tratar ela mal. E muito menos acusá-la injustamente. Esse é o exemplo que você traz pra nossa filha. Nossa filha está se tornando uma pessoa arrogante e mimada. Igualzinha a você. Então a partir de hoje, sem cartões e sem empregada. A Daniela agora, a partir de hoje, não vai fazer nada do que eu fazer você. Eu? Você e a nossa filha. Não, você não pode fazer isso com a gente. Está dito e já está resolvido. E eu quero ver mais uma vez vocês duas maltratando a Daniela dentro dessa casa. Vocês duas vão morar num cacepre. Estamos entendidos, Daniela? A partir de hoje, você vai assistir ela limpar a casa todos os dias. Troca de roupa, posso? Não, Paulo. Volta aqui, vamos conversar. Tchau. Tchau. Tchau.